Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? O senhor não tem uns trocados pra arrumar pra nós? Ih, rapaz, hoje eu saí sem real nenhum. Não, mas nós aceitamos dólar, libra, esterlina, euro. E vocês não sabem o valor do dólar, da libra, do euro? Não, hoje em dia é muito simples. Com a internet a gente consegue tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tablet, a cotação. Ih, não vai dar que caiu a bunda larga. Banda larga. Não, é bunda larga mesmo, que esse aqui foi minha irmã que ganhou e me deu de presente. Ela ganhou no concurso, ganhou no concurso de funk, a rainha do bumbum. Isso aí é um perigo, porque eles vão mudando, melhorando, 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 pra você todos os anos ter que comprar um novo. E os meus filhos são tão apressados que eles querem ter o tablet antes de chegar no Brasil. O que que acontece? Eu sou obrigado a comprar passagem de avião e aos Estados Unidos e um tablet que custa 800, 900 reais, eu vou pagar 20 e 30 mil reais. Ainda bem que nós é pobre. Ó, falando em criança, eu tô assim igual o motorista bigode. Eu odeio, odeio, odeio criança. Principalmente filho de pobre. Por que filho de pobre, cara? Ontem batemos na casa de um pobre aí pra pedir uma coisa pra nós comer, saiu um menino e falei, você não tem alguma coisa pra nós comer? Ele foi lá dentro, rapaz, trouxe uma tigela desse tamanho, com a sopa azeda, gelada. Nós estávamos com fome e comemos tudo. Nós mandamos tudo pra dentro. É, e o molequinho ainda olhou pra mim e falou, tá gostoso, tio? É? Foi, tá uma delícia, mano. Ainda mais esses pedacinhos de bacon crocante que você colocou no meio da sopa. Ele olhou e falou, não, não é bacon não. Isso aí é três baratas que caíram dentro da tigela. Ah, meu Deus, que louco. Aí eu fiquei fundo da vida, chefe. Eu fiquei fundo da vida. Eu falei, moleque, volta aqui que eu vou quebrar essa tigela na sua cabeça, seu infeliz. E ele? Ele falou, não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Essa tigela é da minha avó a fazer xixi. Opa! É o meu, é o meu. Pera aí, deve ser isso aqui só um minutinho. Tem ligação a cobrar, não vou atender não. Não, não vou atender não. Bozado, você é um mendigo, pede esmola e tem celular. É muita foda. Eu sou muito desatualizado, muito desinformado. Celular hoje em dia é igual chifre, até pobre tem, pô. É chato, é chato, é chato. Mais chato, mais chato ainda é você acordar na madrugada com a mulher do seu amigo parecendo a ressuscitação do Michael Jackson, com a cara toda branca. Ela apareceu na madrugada lá fazendo, uh, thriller, thriller, com a cara toda branca. O que que aconteceu? Faz uma data que ela tá enchendo o saco que é aplicar, que é tarde botox na cara dela. Aí, falou que queria um dinheiro pra tirar, assim, esses pés de galinha que tem no canto dos olhos. Ah, aí você deu dinheiro? Nada, comprei uma lata de massa corrida, passei no rosto e foi lisinho, lisinho. Que uma beleza. Ah, entendi. Só que ela não pode assistir a praça nossa. Ué, eu posso assistir a praça por quê? Porque se ela ri, racha tudo. Mas olha, eu faço investimento na minha presença, assim, no meu rosto, principalmente pelo rosto, porque é a imagem da gente. É, tem que estar bonito. Então todos os anos, final do ano, quando eu vou tirar férias, eu faço uma cirurgia, pequena cirurgia plástica. Eu levanto um pouco aqui as pálpebras, puxo um pouco aqui, entendeu? Dou uma esticadinha, que é pra ficar com essa cara que eu tenho, né? Mas isso custa 80, 100 mil reais. Você gastou 100 mil pra ficar assim? É, mas olha, não ficou bom? Ainda bem que nós é pobres! Amigo, tá muito bonito!